E aí Alex da Baixada, comeu 50% de caixinha, tá com vários filhos no Rio de Janeiro, tá foda hein Me chamaram de Neymar do Sexo, tá ruim de aturar, se eu vou pra pista hoje é certo Tem várias querendo dar, elas não sabem o problema que o pai pode causar Se eu broto, eu broto, eu broto, eu broto, eu broto tá lá no 2, vou deixar um filho lá Se eu brotar no JG, vou deixar um filho lá Se eu brotar lá na vila, vou deixar um filho lá Se eu brotar lá no parque, vou deixar um filho lá Galo dá um tipo kata, várias vai engravidar Se eu brotar lá no 2, vou deixar um filho lá Se eu brotar no JG, vou deixar um filho lá Se eu brotar lá na vila, vou deixar um filho lá Seu brotar lá no parque, vou deixar um filho lá Galo dá um tipo cata, várias vai engravidar Me chamaram de neima do sexo, tá ruim de aturar Se eu vou pra pista hoje é certo, tem várias querendo dar Elas não sabem o problema que o pai pode causar Seu brotar lá no dois, vou deixar um filho lá Seu brotar no JG, vou deixar um filho lá Seu brotar lá na vila, vou deixar um filho lá Seu brotar lá no parque, vou deixar um filho lá Galo dá um tipo cata, várias vai engravidar Seu brotar lá no dois, vou deixar um filho lá Seu brotar no JG, vou deixar um filho lá Seu brotar lá na vila, vou deixar um filho lá Seu brotar lá no parque, vou deixar um filho lá Galo dá um tipo cata, várias vai engravidar Seu brotar lá no dois, vou deixar um filho lá Seu brotar lá no dois, vou deixar um filho lá